Música 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 Só o comecinho, festival aqui em Coelho Neto Música 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 Comor, mais uma. Ae, pessoal. Só Wanda de 50, Tornado de 50, tem murcha, tem de tudo aqui em Coelho Neto hoje. Tem até a Pipa das Antigas, olha isso aqui. Olha a rapidez dessa pipa. Agora eu quero ver, hein, Wallace. Agora eu quero ver, hein. Voltou. Ae, tá querendo vir? Olha a rapidez. Com certeza? Vai lá, vai lá! Aí é o cara aí! Isso é uma ditadura aí, Wallace! Vai lá! Mandaram pro caralho! Tá! Ah, ele é boa! O outro tá boa! O outro tá boa! O outro também é boa! Aí galerinha, como é que tá o festival, ó! Céu lotado! Aí eu não consegui te pegar! Ah lá! Ah não, ele botou pra nada! Voltou pra rodar! Não, mandei! Mandei! Foi? Mandei, ó! Na mão! Aí sim! Ah, moleque! Pô, eu quase arrebentei meu braço aqui! Conseguiu pegar? Peguei! Peguei um pedacinho, hein! Bora Wallace! Arrasta alguém aí! Acabei de mandar um na mão ali agora! Mas é agora! Na mão! Wallace, olha aí! Ele tá lá indo embora, ó! Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá e indo embora! Olha lá! Tá boiando! Tá boiando lá embaixo! E indo embora lá, ó! Ah é, vai arrastar aí! Ah é, vai arrastar aí! Vou puxar os um pra trás! Ah, não tem! Ah, não tem! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Agora no cruzo! Tio Jeff! Depois vou deixar um card lá em cima do canal dele! Ó! Vamos ver? Deixa eu te achar! Deixa eu te achar! Achei! Tô contigo! Vira para aquele like pro final lá! Bora! Tá! Essa pipa é muito rápida! Essa tornadinha de 50! Difícil acompanhar com um zoom desse! Ó! Tentei nervoso! Valeu! Tá! Fica em cima! Aí em cima! Tá vendo não? Mas tô bom! Acho que tá legal! Agora tá legal! Bota um formigueiro! Assim que eu gosto! Tá legal! Olha lá! Olha lá! Na mão, hein! Fih! Vamos ver pra quem? Meu filho, é festival! É festival! Bota outra! Bota outra! A gente voa e não sabe aonde! Bota outra! Negócio agora é botar outra! Amarra e bota outra! Bota outra! Bota outra! Vai lá WP! Agora é tua vez, hein mano! Agora é a hora! Deixa eu achar a tapipa aqui! Pera aí! Cadê? Cadê? Achei! Ô! Já tá indo! Ai! Ah que isso! Não representou! Parou! Cue, cue, cue! Cue, 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 cue! É, deve vir! Parou ele e levantou! É! Que isso, né? Cueira, corta o ficadinho lá! Filho do Mago do Pico do Pico do Alvo tá esperando aí! E ae, Chapoli! Tá puro! Coi! Cueira, corta o ficadinho lá! Vamos lá, vamos lá. Eita! Eita! Entra! Pode entrar! Eita, olha o kamikaze! Eita! Uma pista ali pra levantar? Foi os dois, hein! Que maravilha, hein! Que isso, hein! Tô na sua, tô na sua! Não, não gosta não, porque é improvável! Vai correr, vai correr! Que isso! Não acredita! Não, para! Não, deixei na largada, cara! Acho que vou ter que aproximar mais a cheia, vou tirar um pouquinho do zoom. Aí, ó, agora! Essa tornada é muito rápida, não dá nem para ver ela direito! Não dá não! Agora, ó, cortou! Cortou! Ai, foi os dois! Foi os dois, cara! Caraca! Caraca! Porra, eu ia cortar desse jeito, porra! Ele voltou para rodar, tá? Ele voltou para rodar, tá? Eu tô procurando a pipa, achei! Eu tô procurando a pipa, achei! Não, sai pro cagante, mas ele vai pra querer vir! Ele chava, tu vinha? Não, eu tô procurando, hein! Cortei! 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 Que que é isso? Não deu nada, filho. Não, agora eu quero ver. Que que tu fez? Larga aqui, girei pro lado e... faquei. Corte rápido. Faca. É tramontina. É isso, hein. Olha o outro lá, olha o outro lá, olha lá. Tá me falando que ele tá comendo de voar na mão, olha. Tá rapaz. Tá comendo de voar na mão, ele. Assim ele vai dar mole. Assim ele vai dar mole, o cara só deixa eu tirar pro lá. Isso aí. Assim ele vai dar mole. Parece que não. Isso aí. Música 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 Cortei rápido. Faca. Música 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 Agora ficou bonito Só suspender Vai suspender Ê, aí sim Ê Ô, tá chatão ele já Perdiu de novo Caraca, muito rápido Achei Agora, hein Corte rápido Faca Petramontina Oi Eita Que isso Só passou Olha lá a boiânina embora Mas vou te dizer que eu pensei que era a minha que tinha voado E o pior é que eu senti minha linha puxando Falei, porra, é voei? Minha linha tá no alto? Ah, não, a minha tá ali Fiquei, ó Fiquei com pena de cortar no dedo Não vou cortar no dedo, não quero fazer essa maldade não Vou linha com linha Foi Mas se eu vou te falar, quase tô meio cabreio Quase me ferrei nisso Se eu voar, você ia falar antes se eu tivesse descendo o dedo Ó, tio Jeff agora vai tentar parar esse pãozão, hein Ó o tamanho da rabiola Ó a rabioluda Mandalinha, mandalinha Tá cheio de linha, você tá lotado Meu pai lá chepando Cadê? Ah, padrão, hein Tá muito longe Ah não, vai sim, vai Vai que dá, vai que dá Um pipão gigantesco e um come rato tentando aparar Quero ver Acho que vai passar reto Ih, tá longe pra caramba Tá longe Viu não Muito longe É uma rabia muito grande, né É um pipão gigante Esse cara não voou não, ele estancou Estancou É um pipão gigantesco e um sorrisse Cur95 Poder